Olá, pessoinhas! Bem-vindos a mais um vídeo de prática. E dessa vez é um vídeo que eu nunca fiz aqui, então vocês vão gostar muito. Não é muito o nosso foco, mas de vez em quando a gente fotografa bebês fofos, maravilhosos. Eu prefiro quando eles já andam ou quando eles são grandinhos. Muita gente me pede vídeo de newborn, mas como eu não sou especialista na área, eu não vou poder falar pra vocês. Mas, assim que eu conseguir, eu vou trazer fotógrafos ou fotógrafos que trabalham com newborn e a gente vai conversar mais sobre isso, mas com os especialistas. Ok? Eu sei tirar foto de gente já grandinho, que anda, que se mexe, entendeu? É isso que eu sei tirar foto. Então fizemos o Smash the Fruits do leão. E vocês vão me perguntar, Vanessa, leão? Leão. Ele vem de uma linhagem de leões. E uma coisa que eu devo acrescentar aqui é que o leão é meu priminho. Ele é filho da minha prima e do meu primo, que é casado com ele, então é meu primo também, então ele é o leãozinho. E daí o meu primo é o leão e o pai dele é o leão. É leão, leão e leão. É fofo. Então fizemos o Smash the Fruit. O que é Smash the Fruit? É esmagar a fruta. Por quê? Porque o leãozinho não come açúcar. Ele acabou de fazer um aninho e ele só come coisas naturais e tal e não come açúcar. E ela queria muito fazer, ela, no caso minha prima, queria muito fazer um ensaio desse tipo. Então fizemos um Smash the Fruit com muitas melancias, uvas e coisas gostosas que ele pode comer. Então foi super legal e ele se esbaldou de comer depois. E a gente também, porque tinha morango lá. Você só tem que achar um lugar bom, onde a luz esteja boa e que o cenário vai ficar bom de vários ângulos. Colocar a criança ali e deixar ela ser feliz. Deixar ela brincar, deixar ela comer, deixar ela fazer bagunça. E não ficar brigando com ela, ficar fazendo palhaçada, deixando ela feliz. E ela é birruu. Então só posiciona a criança num lugar onde a luz vai estar boa. Um lugar que você sabe que vai ficar bom. E vai fazer as fotos. Não tem erro. O ensaio foi super rapidinho. Eu acho que ele teve menos de uma hora e deu foto pra caramba aqui no final. Tive até que trocar de cartão, porque tá dando. Mas só pra colocar umas 40 fotos no final. Mas enfim, deu muita foto. E agora vocês vão acompanhar um pouco dos bastidores e o resultado das fotos já no vídeo pra vocês. Ok? Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho. O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um irmão Arrastando meu olhar como um irmão O meu coração é o sol, pai de toda cor Quando ele lhe doura pele ao léu Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar de molhar, de molhar a minha juba De estar perto de você e entrar no mar Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um irmão O meu coração é o sol, pai de toda cor Quando ele lhe doura pele ao léu Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar a minha juba De estar perto de você e entrar no mar Gosto de ficar ao sol, leãozinho 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 Gosto de ficar ao sol Gosto de ficar ao sol Gosto de ficar ao sol Gosto de ficar ao sol, leãozinho 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 Gosto de ficar ao sol Gosto de ficar ao sol